Olá a todos, a Câmara Municipal de Espinho e a Divisão de Desporto estão a assinalar a Semana Europeia do Desporto com o lema Be Ative. Esta semana vai decorrer de 23 a 30 de setembro, vamos ter várias atividades na nossa cidade e portanto vamos querer chegar a todos com o lema Ser Ativo, fazer atividade física. Portanto, vamos agora entrar nas vossas escolas e vamos fazer uns pequenos exercícios para que vocês durante estes períodos se mantenham ativos nesta fase que estamos a atravessar, que embora não podemos fazer presencialmente, vamos tentar chegar a vocês desta forma. Estes exercícios são também adaptados para todas as crianças com mobilidade reduzida, que também poderão fazer e participar nestas atividades e espero que gostem, ok? Então, vamos fazer o seguinte, vamos levantar todos da cadeira, ficar de pé e vamos começar a fazer uns alongamentos. Vamos esticar os braços e empurrar bem lá para cima, ok? Como se fôssemos tocar com as mãos no teto da sala. Isso mesmo. Agora vamos pôr as mãos na cintura, um braço para lá e vamos tentar empurrar o mais longe conseguimos. Muito bem. Vamos trocar o braço e com o outro. Isso mesmo. Agora vamos pôr os braços atrás e vamos esticar e pôr o peito para fora. Muito bem. Ok. Agora o pescoço. Vamos inclinar o troco, o pescoço para o nosso lado esquerdo. E agora para o lado direito. Isso. Vamos olhar para cima. E puxar o queixo ao peito e olhar para baixo. Isso. Agora vamos respirar fundo, levantar os braços e vamos tentar chegar com as mãos à ponta dos pés. Deita o ar fora. Fica lá um bocadinho. Sobe lentamente. Mais uma vez. Inspira. Deita o ar fora. Muito bem. Vamos agora rodar os braços à frente. Vamos dar aqui um bocadinho a nossa mobilidade articular. E agora vamos rodar os braços para trás. E agora vamos rodar para fora, para a frente. E para trás. Muito bem. Agora vamos rodar o tronco. Agora vamos rodar o tronco, para um lado e para o outro. Vamos acompanhar com a cabeça. Isso. E sete. Nove. E dez. Muito bem. Vamos rodar a bacia. Cinco vezes para um lado e para o outro. Duas. Três. Quatro. E cinco. Muito bom. Agora vão pegar no vosso estojo e vamos fazer aqui alguns exercícios com o estojo. Ok? Vão pegar no estojo e vamos passar o estojo de uma mão para a outra. Só isto. Isso. Muito bem. Agora vamos passar os tojos por trás das costas. Rodar para a esquerda. E agora rodar para a direita. Isso. Vamos agora apanhar os tojos lá em cima e cá em baixo. Passa por trás das costas. Em cima e atrás. Isso. Isso. Mais um. Muito bem. E agora vamos passar os tojos por entre as pernas. Assim. Muito bem. Ok. Vamos pousar os tojos e agora o próximo desafio. Vocês vão fazer o seguinte. Quando eu disser 1. Vamos fazer aqui um jogo. Quando eu disser 1. Vão ter que fazer. Três vezes. Sentar e levantar. Duas. Três. Quando eu disser 2. Vão abrir e fechar as pernas. Cinco vezes. Ok. Quando eu disser 3. Pé que xing. Cinco vezes. Com o direito ou com o esquerdo. Ok. Tá. Vamos lá então. Perceberam? Número 1. Senta. Número 2. Abre e fecha. Número 3. Pé que xing. Ok. Estão prontos? Vamos lá. 2. Abre e fecha. Isso mesmo. 1. Senta e levanta. Três vezes. 3. Pé que xing. Isso. 2. Abre e fecha. 1. Senta e levanta. 2. Abre e fecha. 3. Pé que xing. Muito bom. Espero que tenham gostado. Mantenham-se ativos. E uma boa semana de escola. E um bom ano de letivo. Até à próxima. Until then. Às uma boa semana. E um bom ano de E a ver. E o que that was ativos. E um bom ano de